Ricardo Montano, o maior líder de todos os tempos! Olha como disse a minha mãe. Não interessa minha mãe, assim, não. Estamos aqui na inauguração da Nova Babilônia, aguardando a passagem de Ricardo Montano, que já iniciou o cortejo e segue saudando a multidão. Aconteceu a mesma coisa na época do Hitler. Primeiro deslumbre, depois o terror. Eles não têm merda, professor. Tchau! 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 Tchau!